Seja de manhã, à tarde ou à noite, a laranja é uma fruta rica em vitamina C, antioxidantes e fibra. Deve ser consumida em natureza, pois em sumo perde as suas características e compromete a riqueza nutricional. A realidade é que a laranja é uma escolha saudável, para qualquer hora do dia, contribuindo para o nosso bem-estar gerando. Por isso, trata-se de um mito. Pode comer laranjas à noite sem qualquer medo de morrer. Não há por isso, à luz da evidência científica e da análise do fact-check, qualquer motivo para suspeitar da laranja. É uma fruta a incluir numa alimentação saudável. E é falso que seja mortal se consumida à noite.